Esta música é pra todos os trabalhadores, mecânicos, eletricistas, chapeador, funcionário público, exagual, federal, autônomo e agente, alunando o sabo do São Rodrigo. Hoje em dia o mundo está apertado, está danado pra se ganhar o pão, trabalho muito e ganho bem pouco, tenho médico o meu patrão. Lá na firma onde eu trabalho, lá na oficina eu tenho o meu valor, conserto o carro e caminhão, também conserto o outro trator. Mas o peão quanto mais trabalha, é que o patrão gosta de mandar, não dá valor pro suor do peão, tá trabalhando pra ele ricar. Passa a semana de banco em banco, levando dinheiro pra depositar, quando chega no final do mês, tá se arrenegando pro seu pão pagar. Levanto cedo bem de madrugada, com vontade de trabalhar, com mão amargo sempre pensando, qual é a ponta que eu vou pegar. Mas pelos anos que eu já trabalho, esse peão até já sou patrão, com os direitos que eu tenho na firma, eu compro um carro e um caminhão. Pego segunda semana inteira, o mês inteiro quase sem parar, e o patrão sempre me arrojando, prometendo salário aumentar. No fim do mês o pagamento é pouco, e o que eu ganho já levo por tudo, levo meu cheque lá no mercadeiro, fico de novo alumiando o sabor. Tchau. Tchau.